É dia dos avós. E, portanto, parabéns a todos os avós. E sorte de quem ainda tem os avós, não é? Porque eu acho que se é uma sorte, posso dizer... Neste caso, não tem ainda quem deu o ser, porque isso são as mães e os pais, mas sem avós também não era possível, não é? Eles não estariam cá. E quero falar-vos de um projeto que se chama A Voz. Portanto, não é A Voz, é A Espaço Voz. Mas tem precisamente a ver com as pessoas mais velhas das nossas famílias. Mas melhor do que ser eu a explicar, é a autora a falar-nos deles. Chama-se Sónia Moraes Santos. É jornalista e teve um dia esta ideia. Nós temos imensas fotografias dos nossos mais queridos, mas muitas vezes a voz não, e esquecendo-nos dela. E isto também vem do facto de eu ter imensas dificuldades de ouvir a minha avó. Lembro-me muitas vezes dela, mas a voz, de facto, já fica um bocadinho esboruada na minha memória. Portanto, isto surgiu assim. Rapidamente comecei a ter encomendas. Encomendas de quê? De entrevistas. O que a Sónia Moraes Santos faz é uma entrevista de vida, como faz enquanto jornalista. Há personalidades conhecidas. Mas agora, avós, anónimos, não é? O avô, a avó de uma família, uma bisavó, seja o que for. A Sónia passa uma tarde com eles, faz uma entrevista, depois edita para ter ali uma hora e tal. E é como se fosse um programa de rádio, só que é entrevistar os nossos avós. E qual é o objetivo disto? Às vezes as pessoas podem sentir isto como uma despedida, e não é esse o objetivo. Quer dizer, é bom é que as pessoas hoje são isto em família, é quase uma homenagem em vida. E, obviamente, se depois a natureza seguir o seu curso, as pessoas mais velhas vão primeiro, e as mais novas podem ficar com aquela memória. É essa a ideia. Ora, a Sónia esteve, não sei, umas sete, oito horas, nove, não sei, com a minha avó. Fizeste! Minha avó Estela, e tenho aqui, não toda, claro, mas uns certos de entrevista da minha avó, que para mim também foi surpreendente enquanto entrevistava. Então eu chamo Maria Estela Vorma Alves Mendes Batista, nasceres Boa, em 2 de janeiro, 1923. Imagina, 1923. Fiquei a saber, por exemplo, não sabia esta história, quando é que a minha avó viu o meu avô pela primeira vez? Quando o meu marido, com 10 anos, fez a gestão primária, o pai e a mãe trouxeram a Lisboa para ele conhecer a capital. Estiveram no hotel da minha avó, e eu lembro-me. E uma coisa engraçada, vinha a descer a escada, olhei, porque a casa de jantar tinha um guarda-vento, e eu vi aquele menino vestido de homem. Eu lembro-me dessa sensação, de ter visto um menino vestido de homem. Porque, como ele fez 10 anos, tinha feito a gestão primária, tinha vestido de homem, era calças compridas, o meu irmão usava calçazinhos por aqui, e ele com gravatinha e tudo, e eu vi. E a descer a escada, assim, está ali um menino vestido de homem. Um homem em miniatura. Nunca tinha visto. Portanto, aos 10 anos, logo ali a capra pescar, fica já este, fica já decidido. Conheci-me logo muito cedinho. Muito cedo, exatamente. Pois só casaram, obviamente, muitos anos mais tarde, só namoraram, e depois casaram muitos anos mais tarde. Há uma série de histórias de quando o meu avô esteve na guerra, por exemplo, e quando falavam por carta, eram mesmo outros tempos, e falou também de uma altura complicada em que a minha avó estava grávida e o meu avô ficou doente. Ao fim de nove meses, o meu marido ficou sem andar. Já eu estava grávida de três meses. E ele dizia-me assim, à Estela, e eu casei contigo para te fazer tão feliz, tens de estar aqui a tratar de mim. Eu nunca consenti que ninguém tratasse o meu marido. O que é que ele tinha? Artrite reumatóide infecciosa. De maneira que, volta ou não volta, estava sem poder andar. E ele não rolai a paciência, porque ele tinha uma paixão por mim, e eu por ele, de facto. E ele disse-me isso, à Estela, eu queria fazer tão feliz. E agora estás aqui grávida de três meses, eu na cama sem te poder valer. Manel, nem que... E é verdade. Nem que andasses numa cadeira de rodas, eu que estava era com o meu marido. Era escusado. Ah, que queridos. Estou-me muito arrepiada com isto. Que queridos. E há também momentos em que conseguimos, no fundo, viajar no tempo, não é? E se fizer isto com os vossos avós, acontecerá certamente o mesmo. Imaginar como era viver naquela altura, por exemplo, quando era mais nova a minha avó, quais seriam os seus passatempos, não é? Não havia internet. Manel, eu começava muito habituada com o teatro. Era mais o teatro que o cinema. O meu pai não gostava que nós fizessem, porque dava um beijo na boca. Ah, pois, claro. A ver, a ver beijos na boca era uma desesperança. Pois. A minha avó aproveitou também para lavar alguma roupa suja, porque sabes que aos 100 anos tu dizes tudo, já não estás muito preocupado. E então falou mal de alguns membros da família. Porque se o meu sogro fosse uma pessoa, como deve ser, não fosse um salazarista ferranho, e o seu avó sabe o que é que ele fazia. O senhor já cá não está, obviamente, para ouvir, não é? Já não vai ouvir. Não fizeram um projeto desses dos avós com o sogro da tua avó? Não podemos ouvi-lo. E neste caso, se era salazarista, ainda bem, não fica para a história. Agora, por falar em salazar, o 25 de abril, a minha avó é a pessoa que eu conheço com mais dificuldade de responder àquela pergunta. Onde é que tu estavas no 25 de abril? O 25 de abril, vamos lá ver se eu me lembro. Deixa lá ver se eu me lembro, já foi há tanto tempo. Agora, não só se lembrou, como eu descobri que a minha avó, no fundo, é a Dona Virgínia, aquela personagem da Inês Lopes Gonçalves, que repara, faz muitos parênteses, não é? Ela começa no 25 de abril e reparem onde vai acabar. Eu sei que tive cabros vermelhos em casa durante muito tempo. Mas ficou contente com o filho do regime? Ai, fiquei, fiquei, fiquei. Ai, fiquei. E o seu sogro? O meu sogro ficou furioso, com certeza. Olha quem. E o seu marido? Também viveu com alegria esse período? Ah, pois, o meu marido não era nada salazarista. Nunca se meteu em... Graças a Deus, porque eu nunca suportei política. Nunca, nunca, nunca. Tive sempre pavor da política. Porque vi o que se passava com o Salazar, é que ele era horrível. E depois conheci... Ora, onde isto já vai agora? Uma pessoa que eu gosto imenso. É o Frei Bento Domingos, que é um homem excepcional. E eu ia sempre às missas dele. E depois saía. Eu saía. Quando ele acabava a missa, eu vinha. E como vinha para aqui, ele também vinha apanhar aqui o autocarro para ir para o convento. Estava-me vindo sempre. E eu ia com ele por ali fora. E eu ia conversas com ele. Uma pessoa tão excepcional. E dizia-me assim... E eu dizia assim... Depois de ele dar a missa, dava umas missas. Não era nada às missas assim, com aquele estadão, nem nada. Era simples, como eu gosto. Nada a verda. Muito bom. Não há nada de pilhos aqui. Era missas, missas como eu gosto. Descobri também. A quem é que saio? Porque a minha avó também consegue ser extremamente desagradável. Reparem neste apontamento que ela faz sobre os bisnetos. Olha, ainda não falamos de uma coisa que é dos bisnetos. Ai, os meus bisnetos são encantos. Como é que eles se chamam? Moram aqui por cima. Como é que se chamam? Se chamam o mais velho, tem cinco anos. É o Xavier. Tem os nomes que não são bonitos. O Nico. O Nico é o Nicolau. Que idade tem o Nico? Tem o Nico... Tem dois anos. Ai, mas é giríssimo. Tem uns nomes que não são bonitos. Adorei. Adorei. Sou para a minha avó. Eu também gostei do Tem Dois Anos, mas é giríssimo. Sim, sim. Porque é uma idade um pouco inervante, sobretudo para quem tem cem, não é? Tem que andar sempre atrás dele. E por fim, aqui é a frase com que acaba esta entrevista de vida de uma hora. Eu não tenho medo de morrer. Mas como não sei o que se passa do outro lado, peço a Deus que não me dê assim um castigo muito grande. Tenho pena de deixar os meus. Isso tenho. Muita pena. Também vou ter pena, mas estou a confiar que vivo pelo menos até aos 107. Não há castigo, porque o castigo dela é em vida, ser a avó de Joana Marques. Mas é incrível. Que idade tem a tua avó? Tem 100 anos. 100 anos feitos em janeiro, não é? Este ano fez. Precisamente. Sim, sim, sim. Quem quiser ter também um testemunho dos seus avós, que depois fica para sempre, é só ir até ao site avoz.com. É muito giro este projeto. A braço voz. Olha, tenho muita pena de não ter feito o mesmo com as minhas avós. Porque a maneira de falar e o tom de voz é uma coisa que mais facilmente esqueces, não é? Do que as coisas escritas. É mesmo, é mesmo. Sendo que a minha avó se chamava mesmo Virgínia. Ah, olha, não é a causa. Se é a tua homenagem, que tens a tua própria homenagem. Claro, exatamente.